Na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Goiás. E o Corinthians volta a campo neste final de semana em Itaquera, vai receber o Goiás, tentando voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a diferença entre o Timão, que está em segundo lugar, e o Palmeiras, que lidera a competição, é de três pontos. O que pode ajudar o Corinthians a voltar à primeira colocação é o fato de que os dois próximos jogos no Campeonato Brasileiro serão em Itaquera. O Goiás neste domingo e o Santos no outro final de semana. O técnico Vitor Pereira anda empolgado. Reconheceu após o empate contra o Atlético em Curitiba que o Corinthians melhorou nas duas últimas aparições. Ele também lembrou que pretende manter o esquema 4-3-3, se fixar em relação a este esquema tático, e que não pretende mais mudar os jogadores como vinha fazendo recentemente. O rodízio, segundo o Vitor Pereira, vai ser reduzido. Eu imagino o que seria a nossa equipa neste momento se não tivéssemos estes miúdos todos com minutagem e com muitos jogos nas pernas para ajudarem o clube, para ajudarem a equipa. Se não tivéssemos, não sei onde é que estaríamos na tabela neste momento. O Corinthians, que tem um grande problema, o elevado número de desfalques. O Fagner, lateral direito, por exemplo, não atua desde o dia 4 de maio como entorce no tornozelo. O mesmo problema do zagueiro João Vitor. Já o atacante Júnior Moraes está com irritações no rosto e é dúvida para o duelo contra o Goiás. Sem falar também do Mosquito e do João Pedro, que estão com Covid-19, praticamente não treinaram durante esta semana. E também do Maicon, jogador importantíssimo, que estava sendo utilizado como titular pelo técnico Vitor Pereira. O Maicon, que tem uma contusão grave na coxa e vai desfocar o Corinthians por pelo menos um mês. Está aí o Marcelo Rosenberg. E apesar de já ter saído do Corinthians, o João ainda gera gastos ao clube no Parque São Jorge. O timão e o atacante foram condenados pela FIFA a pagar uma indenização de 2,6 milhões de dólares, mais ou menos 13 milhões e meio de reais, ao Nagoya Grampos do Japão. Jô deixou o time e voltou para o Corinthians com o contrato em vigor por lá. O Corinthians ainda pode recorrer, mas a tendência é que o clube paguem a multa. Que faz essa relação Jô e Corinthians, hein?